Hoje sendo realizado aqui no Instituto Federal, no município de Icaqual, um grande evento alusivo ao Dia do Estudante. Além desse evento ser realizado, ainda os alunos têm a oportunidade de apresentar diversos projetos sociais que estão sendo realizados com a sociedade em geral aqui no município. Dentre isso, o projeto conta com cerca de 600 alunos. Então o Instituto Federal vem desenvolvendo os projetos sociais aqui com as turmas há bastante tempo, alguns anos já, e sempre a gente consegue fazer diversas ações sociais com as diversas turmas daqui, com diversos frentes de ação. A minha turma, que é o segundo A de Informática, a gente resolveu ajudar também o planeta e não só as pessoas, mas também. Então a gente recolhia tampas plásticas, tampas de garrafas PETs, e depositava em um ponto de coleta que aqui em Icaqual fica lá na Havan, na cafeteria da Havan. Quando a gente consegue completar mil tampas recolhidas, conseguimos uma cadeira de rodas, com o valor da reciclagem dessas tampas. Então essas cadeiras de rodas são enviadas para as pessoas mais necessitadas, que muitas vezes não conseguem comprar, não conseguem ser atendidas também por outras instituições ou pelo sistema de saúde. Bom, nosso projeto é de extrema importância para a nossa sociedade, porque muitas vezes nós vemos as ONGs ajudando algumas instituições, mas esquecemos que tem pessoas na rua que precisam mais do que essas ONGs, muito mais de ajuda, né? E o nosso projeto foi desenvolvido a partir da ajuda de algumas pessoas, onde nós distribuímos um jantar para moradores de rua. E é de grande importância essa nossa ajuda para essas pessoas que moram na rua, porque dá a elas uma esperança de terem uma vida melhor. Qual a importância também do Chiquinho Servetes fazer parte de um evento como esse? Quais os conhecimentos que você busca e também traz para essas pessoas? Em primeiro lugar, eu acho que a gente, enquanto empresa e fazendo parte de uma sociedade, tem que incentivar, principalmente aqui, um instituto educacional e ver a importância deste trabalho realizado dentro da sociedade, trazendo benefícios para todos nós. Então, a gente fica muito grato de ser convidado, de fazer parte aqui, enquanto uma das empresas aqui de Cacoal, estar prestigiando esse evento e, principalmente, também vendo a valorização dos alunos que aqui fazem parte, através dos professores, de todos os envolvidos, de toda a equipe aqui do Instituto. Mariângela, qual a importância de participar de um evento como esse? Olha, é interessante a gente participar do IFRO, do trabalho que eles fazem, conhecer o trabalho que eles fazem com os adolescentes e eu estou surpresa pela grandiosidade dos trabalhos apresentados até aqui. Estou realmente surpresa, gratificante estar aqui, a gente é convidado, né? Mas eu vou levar muita experiência boa dessa apresentação dos alunos. Davis, hoje é um dia especial, até mesmo a comemoração do Dia do Estudante e diversos projetos da instituição sendo apresentados aqui também, né? Isso, hoje é um dia de comemoração que você falou, o Dia do Estudante foi no dia 11, mas nós temos esse projeto que é realizado com a Coordenação de Assistência Educando, a CAED, como a gente carinhosamente chama, que é uma equipe extremamente brilhante e há quatro anos a gente então realiza esse projeto que é a valorização dos estudantes. Dentre várias gincanas que tem, que envolvem todas as turmas, além da premiação do melhor aluno por turma, o melhor aluno da escola, né? De nota, a gente faz um trabalho que eu sempre coloco como exemplar, que é o da arrecadação de alimentos. Nesses últimos quatro anos a gente já fez uma doação para as entidades de cacoal, pimenta e espigão em torno de 36 toneladas de alimentos. A gente sempre fala que mais do que a gente está aqui formando um profissional, né, repassando conhecimento, a gente está também formando seres humanos melhores e acho que essa que é a nossa obrigação. Hoje em cerca de quantos alunos estão participando desse evento? Hoje a gente tem 600 alunos participando, né, são os alunos do técnico integrado, pessoal durante o dia e que se envolveram ativamente. Esse ano com uma novidade, além de todas as gincanas, eles também tiveram o desafio de fazer um trabalho social nas entidades. Então eles fizeram durante esses meses anteriores, gravaram um vídeo que está sendo repassado agora, sendo julgado, para que a gente possa ter aí qual foi a melhor turma nessa questão. Depois também tem o quantitativo da arrecadação de alimentos e outras atividades que vão ter durante todo o dia. O pessoal de espanhol que vai estar apresentando alimentos, a questão cultural em relação às hispanidades. Quais as instituições serão beneficiadas através desse evento? Então, nesse momento a gente ainda não sabe, porque nós deixamos sempre, a direção não interfere nisso. A gente deixa que os próprios alunos decidam após quem vencer, possa estar direcionando. A gente deixa que eles tomem essa posição. Até porque daí eles também criam uma empatia com a entidade, normalmente direcionam para suas cidades. Então é eles que decidem isso após o cômputo de quem venceu a gincana de hoje.